O ex-prefeito Maurício Caetano, quando perdeu o mandato, uma cassação de mandato, que hoje até eu fico assim olhando porque algumas pessoas que entraram contra Maurício, que foi para o juiz, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, naquele momento teve pessoas que foram contra a chegar e colocar, e hoje a gente vê no sistema trabalhando. É uma das coisas que fica meio, um sentimento meio cheio de interrogação, de atenção numa situação dessa, que é complicado, não é fácil, não é fácil não. No meu sistema, porque hoje nós temos um prefeito e nós temos um líder do sistema, no nosso sistema hoje através, eu não quero dizer sim do gestor e sim do líder que tem no nosso sistema, a gente só está ficando esfraquecido, porque se a gente pede uma carrada d'água para botar para uma pessoa, a gente tem que ter o papel, colocando o número num telefone, a gente tem que estar o dono da pessoa, então a gente não está fazendo, a gente não está resolvendo uma situação para que a gente amanhã também tenha a moral de chegar e pedir uma ajuda para o candidato a prefeito que eu vou apoiar.